Amor de Cileta Estou a te esperar Porque me faz chorar Para de me iludir Teu cheiro e meu lençol Noites de amor Isso está marcado em mim Porque me faz sonhar Esse teu olhar Desejo muita tentação Me liga pra dizer Que vai voltar pra mim O homem que eu sempre quis Entra no meu quarto E tira minha roupa E vem fazer amor comigo Nessa madrugada Fiquei a te esperar Só machuca e fere meu coração Me iludiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou Mesmo assim te espero amor demais Só machuca e fere meu coração Me iludiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou A noite de Cileta Entra no meu quarto E tira minha roupa E vem fazer amor comigo Nessa madrugada Fiquei a te esperar 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 Eu sabe Assim, eu não me quero mais Não me quero mais Não me quero mais Amém